Oi meninas, tudo bom? Aqui é a Tatiana Silva do blog da Tatá e eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu comprei e alguns que eu ganhei, que eles são bem baratinhos. E mesmo eles sendo bem baratinhos, eles me surpreenderam. Mas esses produtos que eu separei são produtos que eu tenho usado ultimamente, são produtos que eu tenho gostado bastante. Eu vou começar pelo primer da Abelha Rainha. Esse primer aqui eu comprei, gente, por R$13,00. Isso mesmo, ele custou R$12,99. Então se você conhece alguma revendedora da Abelha Rainha, não deixa aí de dar uma olhadinha na cartela e na revistinha, porque de vez em quando tem promoção desse primer aqui e ele é muito bom. E ele é um primer que ele tem disfarce óptico, suaviza as rugas e os poros. As rugas ele não suaviza tanto assim, mas nos poros você vê que ele dá uma cobertura. Claro, não é uma cobertura de produto importado, mas ele dá uma boa cobertura sim. Um outro produtinho que eu tenho pra mostrar pra vocês é essa base aqui da Ruby Rose. Ela fez muito sucesso, ela ainda faz, eles estão com uma nova fórmula, mas infelizmente aqui no Rio eu não tô encontrando a minha cor. Essa aqui é L2. Eu ganhei também esse produtinho aqui, ganhei do Paulo. E a base, pelo que eu senti, ela oxidou um pouco, tá? Então ela tá um pouquinho mais escura do que quando eu ganhei. Só que mesmo assim ela não fica ainda exatamente do tom da minha pele. Mas esse aqui também é um produtinho muito baratinho. Se você fizer uma busca aqui no Rio, no centro da cidade, você consegue encontrar essa base aqui pra uma média aí de R$10. Então assim, uma base por R$10, pra gente que grava vídeo, vale muito a pena. Outro produto muito baratinho que eu também ganhei do Paulo, também é da Ruby Rose, também fez muito ziriguidum aí pela internet, é a Naked Skin Collection. É corretivo de alta cobertura, da Ruby Rose também. A Ruby Rose, gente, tem investido muito nos produtos dela, né? Então assim, esse corretivo ele veio exatamente no tom da minha pele, que é a cor L4. Ela é exatamente o tom da minha pele. Então esse corretivo aqui, gente, é um corretivo que eu uso sempre, inclusive eu tô usando ele agora. E é um corretivo muito bom. E acredito eu que aqui pelo centro do Rio você também encontre ele nesse valor de R$10. Volto a falar, pra gente que grava vídeo, é um excelente investimento. O produtinho que eu também ganhei do Paulo é esse bronzer aqui. Na verdade ele é um pó bronzeador, a cor é 02. Ele é da Belly Angel. E gente, esse produto é muito bom. Aqui perto, onde eu moro, eu ainda não achei dele pra comprar. Mas ele tem um tonzinho muito lindo. Olha como isso brilha. Apesar dele ser um pó bronzeador, eu uso ele como contorno. Porque um pouquinho desse produto você espalha bastante, entendeu? Ele faz um contorno muito bonito e às vezes eu uso como blush, já que ele tem esse brilhinho também. Eu não sei dizer o preço desse daqui, mas por ser da Belly Angel, eu acredito que ele não seja um produto tão caro assim. Tá? E ele também me surpreendeu, porque eu nunca tinha tido contato com nada dessa marca. Então quando eu recebi, eu fiquei meio assim, será que é bom? Será que não é? E sim, ele é muito bom. Eu amo esse produto. É um dos que eu tenho mais usado ultimamente. Produto baratinho. Esse aqui agora é um pó. Ele é da marca da Marchette. Aqui, ó. Pó compacto da Marchette. Essa cor aqui é o bronze. E gente, ele é um pó bem fininho. Bem fininho, bem fininho. Acredite se quiser. Eu comprei esse pó aqui na época do curso. E eu paguei nele lá no centro da cidade o valor de R$14,99. Então assim, valeu muito o investimento. Outro produtinho. Esse daqui quem comprou pra mim foi a minha amiga Jô na época do curso. Jô, beijo pra você. Lápis para olhos no tom nude da Maybelline. Apesar da marca ser boa, né? Maybelline é uma marca de qualidade que a gente sabe, que a gente conhece. Eu paguei nesse lápis aqui R$14,50 na época. Então assim, eu tô usando ele na linha d'água. E ele é um lápis excelente. Às vezes eu uso ele aqui também embaixo da sobrancelha. Né? Aqui nessa partezinha aqui pra fazer um tonzinho mais claro. Então assim, pelo preço que ele foi, também valeu muito a pena o investimento nesse lápis aqui. Mas muito bom é esse produtinho aqui, Shine Colors. Ele também é da Abelha Rainha. Como se ele fosse um primer de sombra. Mas ele não é um primer, entendeu? Ele é pra aplicar aquelas sombras em pó solta. Você passa ele, ele é um pouco grudentinho. Ele parece uma serinha. Aí você passa na pálpebra e coloca a sombra solta, né? Do pó solta, sombra em pó solta. Só que eu uso esse produtinho aqui também como primer. Hoje, por exemplo, eu fiz essa maquiagem aqui e passei ele por baixo. E ele fixou bem a cor da maquiagem. Eu paguei nesse produto aqui R$4,99 na época que eu comprei. Então assim, gente, Abelha Rainha. Muita gente olha, vê, fala. Ah, é coisa de revista. Não deve ser tão bom assim. Uma coisa é certa. Você só vai saber aquilo que realmente for bom pra você. Se você comprar, testar. Ou se você tiver possibilidade de alguém que tenha. Pra você pedir emprestado pra você testar pra ver se é bom. Eu arrisquei, comprei. E eu adorei. Também é um produtinho que eu tenho usado bastante ultimamente. Mais um produto da Abelha Rainha. E não, eu não sou garota propaganda da Abelha Rainha. É porque minha mãe é revendedora. Então sempre que tem promoção, eu também compro. Outro produto baratinho, você já deve ter visto por aí. Nas minhas maquiagens. É esse produto aqui da Abelha Rainha. Ele na revista está como iluminador. Bronzer. Bronzer iluminador, tá? É esse produtinho aqui. Você misturando essas três cores, ele dá um tom muito lindo. Um tom muito bonito, olha. Fica muito bonito. E se você não pesar na mão, ele serve também como um bronzer, tá? Quando eu não uso aquele outro produtinho aqui como bronzer, eu uso esse daqui. E assim, vale muito a pena. Esse tomzinho aqui de marrom, ó, geralmente eu uso pra fazer o contorno do nariz. Então é outro produtinho. Esse aqui eu também paguei um valor de R$9,90 na promoção. Então ele valeu muito a pena o investimento, tá bom? Fiquem aí ligadas, hein? Cata em revendedoras da Abelha Rainha, que vocês estão perdendo produtos bons. E barato. E por último, esse batonzinho aqui, ele é da Marchette também. Eu não sei dizer de qual coleção que ele é. Eu sei que ele é o 07. Mas eu não sei dizer pra vocês de qual coleção que ele é, porque ele apagou o nomezinho dele aqui. Mas, gente, esse batom eu comprei na época pra misturar ele no curso com outro som de batom pra deixar ele um pouco mais escuro. E não dava nada por ele. Até que veio a moda de todo mundo usar batom marrom, né? E, gente, ele tem uma cor linda. Ele é um batom cremoso. Olha que linda essa cor. Ele é um batom cremoso, mas ele não é um batom que fica escorrendo. Ele não tem uma boa durabilidade. Provavelmente, se você sair com ele, você vai ter que reaplicar ele várias vezes. Mas valeu super o investimento. Paguei R$7,90 nesse batom. E uso bastante. É uma das cores que eu mais gosto de sair assim. Não tem nada pra fazer. Vai ali, passa esse batom, taca a máscara de cílios. Você vai a qualquer lugar. Então, também foi uma coisa que valeu muito, muito, muito a pena o investimento. Bom, meninas, e é isso. Esses são os produtos baratinhos que eu me surpreendi. Sim, pelo preço. Eles realmente me surpreenderam. São produtos muito bons, apesar deles serem produtos bem baratinhos. E se você tem algum produto aí que você usa, que também é bem baratinho, que você gosta, que você ama, que te surpreendeu, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários pra eu poder também ver, quem sabe eu comprar, experimentar. E eu gostaria de agradecer se você ficou comigo até aqui. Caso você não seja inscrito no canal, a hora é agora. Se inscreva aqui embaixo e me acompanhe em todas as redes sociais. Todas elas são blog da Tata e eu tenho o arroba blog da Tata Fit, que é onde eu divido com vocês a minha perda de peso. Tá bom? Então, um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!